Com a aceleração de vendas no e-commerce, pós-pandemia, essa loucura de estoque, importação, vendas, hoje nós estamos aqui nada mais nada menos com a Luísa Azevedo, da nossa parceira do Bling, do Importando com Luísa. Importando com Luísa, obrigada Bruno por um convite. É um prazer recebê-lo aqui, obrigado por estar compartilhando um pouquinho da sua história, sua trajetória, de toda a sua experiência no e-commerce. E tem bastante coisa nisso, viu? E o Bling comigo desde o comecinho, mas vou chegar lá. Então eu sou o Bruno Leite, sou aqui de tecnologia no Bling e hoje estou como host do podcast com a nossa amiga aqui, parceira Luísa. E hoje eu queria falar um pouquinho, Luísa, que é empreendedora, mãe, influenciadora e especialista, nada mais nada menos como importação. E ela nos ajudava a entender muito bem esse mercado, que para muitos é algo super escuro, mas que para Luísa fica mais fácil de entender no final das coisas. Não é nenhum bicho de sete cabeças, eu prometo, vai. Vocês vão conseguir entender um pouquinho dos bastidores. Então seja bem-vinda, Luísa. Luísa, a gente já se conhece um pouquinho. E eu queria saber, se você pudesse compartilhar aqui com os nossos seguidores, sobre a sua trajetória de mercado no importação. Como você começou, da onde foi, qual foi o seu dia D, exatamente? Dia D foi em 2017, quando eu ainda era CLT e eu cheguei para, na época, meu namorado, eu quero ter um filho. Nossa! E você, como homem, você faz o quê? Você dá um cachorro. Você dá uma planta. O que é que meu namorado faz? Vamos abrir uma empresa. Eu cheiro o poder, eu cheiro o poder. E foi assim que eu comecei. Eu nunca tinha comprado nada online, então eu comecei a comprar. Na época, eu comprava do AliExpress para poder revender. E assim eu fiquei durante dois anos, até pedir demissão. E na hora que eu pedi demissão, foi quando eu comecei a entrar de vez no mundo da importação legalizada, que é o que eu ensino hoje todo mundo a fazer. E não é nenhum bicho de sete cabeças, como todo mundo acredita, não. Então, o empreendedorismo, para mim, surgiu como quero ser mãe para o... Meu Deus, hoje eu sou mãe de menino de dois anos. Hoje eu tenho uma empresa que vende mais de 300 mil unidades por mês, Bruno. E começou enquanto eu ainda era CLT no meu apartamento. Que orgulho, né? Da mulher brasileira, empreendedora, desafiadora. Enfim, e hoje, assim, quais são os maiores desafios desse tempo, do dia a dia, até hoje, que você viu no mundo da importação? No mundo da importação de uma forma geral? Isso. Não tem um negócio, enfim. Bom, nesses últimos dois anos, a gente tem visto uma migração muito forte para a importação. Porque as pessoas começaram a se dar conta. Primeiro, nós vimos uma migração muito forte para o e-commerce, pós-pandemia. Isso é um fato. Então, as pessoas que antes nadavam naquele oceano azul, que eu sei que, para quem é sério, vai falar, não era do oceano azul, assim, ou é, assim, não sei o quê. Mas houve uma migração muito forte de quem nunca, principalmente dos zoologistas físicos, que nunca tinham entendido, ou muita gente que não teve oportunidade, que era CLT e nunca tinha pensado em empreender, e veio para as vendas online, vieram para os marketplaces, vieram para o e-commerce, e começaram a comprar dos mesmos fornecedores que todo mundo compra. Aí havia a pulverização de sellers, né? E se você compra de onde todo mundo compra, se você vende o que todo mundo vende, qual é a sua diferença em comparação à Thaís, à Nari, ao João e à Maria, que estão vendendo a mesma coisa? Então, nesses últimos dois anos, eu tenho visto um forte, eu não sei se é o conhecimento que eu tenho com o tentado passar, tem entrado na cabeça das pessoas e falado, pô, realmente está na hora de importar, ou as pessoas se deram conta de que não dá mais para competir com 99,7% das empresas. Bruno, apenas 0,23% das empresas hoje no Brasil importam. Olha isso, que dado muito. Isso é um dado assim maravilhoso. Olha o tamanho do mercado que existe ainda. Gente, não é nem 0,5%. Não é nem 1%, não é nem 1%, Bruno. Então, as pessoas se deram conta de que, ok, para eu ganhar dinheiro, eu preciso ir para importação. Que legal. E, meu, aproveitando totalmente esse assunto, e já estendendo um pouco naquelas dicas que se poderia dar, na hora que você vai hoje escolher um produto, como você pode se diferenciar dessa malha que já está hoje competindo ali com os mesmos produtos no mercado? Por incrível que pareça, o meu objetivo não é querer me diferenciar. Eu parto do seguinte princípio. Eu vou vender o que o povo quer que eu venda. Ou seja, o que o público me demanda? Você está numa praia morrendo de calor. Você vai querer que o vendedor te ofereça uma água gelada, uma Coca-Cola gelada, uma cerveja gelada, um coco gelado, ou você vai querer um suco de erva doce do Himalaia com gengibre africano? Todos os sucos são bons, né? São maravilhosos. Mas se você parar para pensar, chance de você, chance do vendedor conseguir vender muito mais água, muito mais Coca-Cola é muito maior do que o cara que está vendendo o suco da erva doce do Himalaia. Então eu parto do seguinte princípio. O que é que o público demanda? Quais são os produtos que hoje são vendidos muito bem na China para o Brasil? Hoje a gente tem estratégias, a gente tem conhecimento de mercado que eu consigo saber. A China exporta, ela vende direto para o Brasil, através do AliExpress, através da Shopee Internacional, a própria Amazon dos Estados Unidos, por exemplo, que traz os produtos para cá. Então se eu tenho essas informações, por que eu não posso importar esses produtos e já vendê-los aqui? Vender no mesmo dia no Mercado Livre, por exemplo. No meu site próprio, no próprio Instagram, faço entrega rapidinho, usando o melhor envio. Então como que eu consigo agilizar esse processo? E no momento que eu tenho isso, eu tenho 99% das empresas lá atrás da concorrência e eu só fomento com 0,1% a 23%. Muito bom, muito bom. E galera, e assim, Luiz, outra coisa que eu gosto muito de spoiler, assim. Você já pensou em se é possível ou não compartilhar aqui com nossos seguidores, para a galera que está assistindo esse vídeo, quais são as tendências aí para 2025, que você vê na importação? Tem alguma coisa que você fala? Ó, esse nicho aqui é... Ó, uma coisa que eu posso falar. Hoje é dia 31 de julho, 31 de sete. Amanhã, já 1º de agosto, vai entrar agora a vigência de uma nova regra de importação. Ou seja, as pessoas que antes compravam pelo AliExpress, elas não eram tributadas. E hoje elas serão. Então, essa nova tendência de mercado é que todo mundo faça importação. Agora, quais são os produtos que a gente vai importar? Como achar esses produtos? Como me diversificar? Como me separar da minha concorrência? Que é a segunda parte da sua pergunta. Alguns anos atrás, eu falei, TikTok, bate no TikTok, o que o TikTok está vendendo? O que os influenciadores do TikTok estão falando? E hoje eu falo, o que o Kawaii está vendendo? O que a própria Shopee está te mostrando? Você vê, eu estou dando números aqui, são ferramentas que todos nós temos acesso o tempo todo, Bruno, e a gente não precisa reinventar a roda. Tendências de mercado. O que está sendo vendido na China? O que está sendo vendido nos Estados Unidos? Nós copiamos tudo, o tempo todo. A gente só precisa saber aprender a achar esses produtos certinhos, negociar com os fornecedores, fazer o processo de importação e vender. Com certeza, você já deve ter um manual para selecionar os fornecedores, que eu acho que deve ser um dos mais desafiadores para essa galera que está começando. Graças a Deus, desde o momento que eu comecei a estudar sobre importação, você, Bruno, quando você pensa em importação, o que você pensa? Eu já penso na China já, aquela loucura. Eu penso na China. Quanto de dinheiro, quanto, assim, me dá detalhes. O que você acha que eu devo investir em uma importação? Quanto você deve investir para começar um negócio? Muito dinheiro, não sei, talvez 50 mil reais e tal. Eu comecei com 92 dólares. Quando você fala, ah, é impossível, achar fornecedor, China, China, China. Alibaba.com. Você não precisa sair de casa, entendeu? Então, eu acho que o grande lance que a gente tem agora com a internacionalização e principalmente com a internet é, todos os fornecedores estão no Alibaba. Eu não preciso me preocupar, Bruno, em viajar e achar fornecedor. Existem filtros dentro da própria plataforma que eu consigo fazer para poder me proteger. A própria plataforma do Alibaba me protege. Há quem discorde. Ah, mas no Alibaba você vai acabar pagando taxas para a plataforma. Eu não pago nada. O que está pagando é o vendedor. Não é assim que funciona aqui no Brasil? O Brasil é assim também, exato. O mercado livre, já ouvi Amazon, todos eles. Eu não pago para poder vender. Então, se você acha que você precisa ir para a China poder importar, baixa agora o aplicativo do Alibaba. Não sei nem se eu poderia estar fazendo propaganda no Alibaba. Não tem nada, tem nenhum contrato não, mas é fácil, tá? Baixa o aplicativo do Alibaba. Veja os fornecedores. Entre em contato com os fornecedores. E foi o que eu falei. A minha primeira importação foi de 92 dólares. Você fala 50 mil reais, 500 reais você consegue começar a importar. Entendeu? Sem viajar para a China. Sem me preocupar com uma profundidade de estoque. E quando eu comecei, Bruno, eu comecei dentro do meu apartamento. Hoje, hoje, eu vendo mais de 300 mil unidades por mês. Olha isso. É surreal, é um varejão. Mas você acha que eu comecei assim? Eu não comecei assim. Eu comecei pequenininho, com as pequenas compras do Aliexpress, que depois viraram uma importação legalizada. E assim, hoje, com as mesmas técnicas que eu fazia há sete anos atrás, eu faço agora com as grandes importações. Nossa, que legal. É muito legal você ver a trajetória da pessoa quando ela tem a dedicação e ela sabe as ferramentas. Eu costumo dizer, vocês que têm ferramentas e ajudam outras pessoas a começar, vocês estão encurtando o caminho. Eu acho que isso é fundamental para que você que queira aprender a começar, aprenda de uma maneira mais lenta, igual você, que não tinha material. Simples. Enfim, mais simples, né? O tempo fica muito menor. Ó, nós somos empreendedores. Tudo pra gente é muito pesado, tudo pra gente é muito moroso, tudo pra gente é muito solitário. Então, ai, eu preciso achar produto. Tá, mas qual produto? Não reinventa a roda. Segue o que tá padrão. Ai, agora eu preciso saber aonde vender. Como funcionam as regras do Mercado Livre, da Shopee, da Amazon, da VEC, seja lá o que eu vou. Como que funciona? Ai, agora a integração. Meu Deus, meu pai amado, como que eu vou aprender a mexer no Bling, que é um bicho de sete cabeças? Ai, agora a contabilidade. Tudo é muito. É muito, tudo é muito. Tudo é muito. E ao invés das pessoas tentarem facilitar esse processo, eu entendo que muita gente acaba complicando. Não é difícil. O Bling, liga no suporte. Manda mensagem no chat. Inclusive, eu perguntei aqui mais cedo. Tem um rapaz que sei que ainda está no Bling. Gamaliel. Gamaliel, se você tá vendo esse episódio, saiba. Eu sou Luísa. Vou deixar aqui o meu muito obrigada. Porque todas as vezes que eu estava sozinha em casa, quebrando a cabeça de como que eu integro o Bling com o meu anúncio do Mercado Livre, que o meu estoque que não tá funcionando, eu ligava no suporte. E como era mais ou menos o mesmo horário todos os dias, era ele quem me atendia. Obrigada. Obrigada. Eu cresci. Você me ajudou a crescer. Eu sou muito grata a você. Eu sei o seu nome até hoje. Você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem você é. Você que pensa. Não, e se não fosse por ele, eu não teria conseguido integrar o Bling, eu não teria conseguido usar o Bling. Eu usei o Bling como um hub durante muitos anos, Bruno. E isso fez com que eu conseguisse exportar os meus anúncios. Então, se eu tivesse colocado como um bicho de sete cabeças, exportar anúncios, um bicho de sete cabeças, a importação, o financeiro, enfim, tudo. Você não teria nem começado. Eu não teria. E eu estou sozinha de casa, eu trabalhava sozinha de casa. E é a realidade de muitas pessoas, Bruno. Liga aí para o Bling, tá? Você que está sozinho, liga para o suporte do Bling. Liga que seja para desfavar um pouquinho. Não sei, você nem se pode hoje em dia, tá, gente? Mas eu fiz isso. E me ajudou. O Bling tem um atendimento muito humanizado. E esse é um diferencial da ferramenta que faz... Muito. Que o empreendedor continue crescendo e prosperando. Luísa, eu quero só agradecer por essas suas palavras, pelos seus ensinamentos, por contar a sua história aqui, de coração, que eu sei que você fala de verdade. E é um prazer imenso ter você por aqui. Muito obrigado de verdade. Eu que agradeço. Se não fosse o Bling lá atrás, eu organizava o estoque no WhatsApp, tá? E se não fosse a organização do estoque, é sério, é loucura. Não, mas não é só você não, é geral. Se não fosse a organização que o Bling me trouxe, eu com certeza não estaria aqui hoje. O importando com o Luísa não estaria aqui hoje. Então fica aqui o meu. Muito obrigado, Gamaliel. Obrigada, tá? Você não me conhece de novo, mas você representa o Bling para mim. Obrigada, Bruno. E para você que quer fazer parte aí, para aumentar esses dados aí de importadores, conheça mais aqui o perfil da Luísa. Com certeza você vai se diferenciar do mercado e ter produtos aí exclusivos e importando junto com a Luísa. A roupa importando com o Luísa. Se você não quer, não quer ter dor de cabeça com a importação e se você quer conversar com 90 dólares, como eu comecei, e quer poder aprender a vender bem, com margem de lucro, os produtos certos, os fornecedores certos, vem conversar comigo. Que legal. E você aí, se você gostou desse tipo de conteúdo, comente aqui nesse vídeo. BlingCast. E não deixe de seguir o Bling em todas as redes sociais. Já salva aqui esse vídeo, para poder compartilhar com outras pessoas, porque no próximo vídeo que a gente fizer dentro do Bling, vocês vão ver como você cresceu, como a pessoa que está assistindo cresceu, e como que a gente cresceu também nas ventas. Demais. Obrigado. Até o próximo convidado. Vocês vão saber no próximo vídeo. Até o próximo vídeo.